Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como derivar a função arco tangente de x sobre 3. Bom, para derivar essa função, basta aplicar a propriedade de derivação da arco tangente. Quem quiser aprender a deduzir essa propriedade, eu deixarei aqui no card desse vídeo. Bom, a propriedade diz que a derivada da arco tangente será dada pela seguinte fórmula. u' sobre 1 mais u². O que é o u'? É o x sobre 3. Não, u' é a derivada de x sobre 3. Portanto, é 1 terço. Então, aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Que a derivada vai ser igual a 1 terço sobre 1 mais uu², que é o quê? x sobre 3. x sobre 3². Isso vai ficar 1 terço sobre 1 mais x² sobre 9. Aplicando o MMC aqui, eu vou ter que ele é 9, né? Então, vou ficar o quê? 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1. Vezes x², x². Pela propriedade de divisão entre fração, quando eu estou dividindo algo por uma fração, a fração de baixo, né? Ela vai passar para cima invertida. Então, eu vou ficar aqui com 1 terço vezes 9 sobre 9 mais x². Eu vou ter esta configuração aqui. Dividindo aqui em cima e embaixo, para simplificar por 3, eu vou ficar com 3 sobre 9 mais x². Esta aqui é a derivada da arco tangente de x². Então, eu vou ficar com 3, 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 eu vou ficar com 3. Obrigado.